Bota, 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 bota Deixa comigo que ela sabe que hoje eu boto pra ferver Vamo que vamo, ousadia Vamo que vamo, ousadia Vamo que vamo, vamo que vamo Então, vim, vim, Ronaldo Bota, 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 bota Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto pra ferver Tem que ver que você me quer, que eu nem quero você JNNPC, tá botando, tá botando, tá botando pra ferver Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto pra ferver Quando o DJ do baile toca aquela praxe Bota, 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 bota Só vou, só vou tá ignorando Vamo que vamo que vamo que vamo que vamo Só vou, só vou tá ignorando Deixa comigo que ela sabe que hoje eu boto pra ferver Deixa comigo que ela sabe que hoje eu boto pra ferver Vamo que vamo, ousadia Vamo que vamo que vamo que vamo Então vi, não vi Ronaldo Bota, 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 bota Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto pra ferver Tem que ver que você me quer, quer ver, quero você Tem Jay Marcinho no MPC Tá botando, tá botando, tá botando pra ferver Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto pra ferver Quando o DJ do baile, quando o DJ do baile Quando o DJ do baile toca aquela página Bota, 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 bota A volta, a volta ignorante Eu vou sentar e quicar no seu Eu sei que você gosta e vou te ensinar o macete Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por cima Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por cima Tanta gostosa aprendendo legal Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por baixo Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por cima Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por cima Tanta gostosa aprendendo legal Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por cima Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por cima Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por cima Novinho, novinho Tropa do novinho Te quer novinho, novinho Aqui só gostosinha Aqui só gostosinha Aqui só gostosinha Sem vovê com essas mina 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 Ela não pode ver um envolvido Que a p***a dela pisca Vem perereca a bandida Se joga na gul 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 Tarra no tarra no pente da gul Depois sarra no bico da pico da Tarra no tarra no pente da gul Depois sarra no bico da pico da Tá sentando sem parar Tá sentando sem parar Tá sentando e... Tá sentando e... Tá sentando sem parar Novinho, novinho Tropa do novinho Novinho, novinho Aqui só gostosinha Aqui só gostosinha Aqui só gostosinha Sabe o que que queria Sabe o que que queria Sabe o que que queria Sem vovê com essas mina 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 Ela não pode ver um envolvido E a p***a dela pisca Vem perereca a bandida Se joga na... Pente da ganga Depois sarra no bico da círcuda Tá sentando sem parar Tá sentando sem parar Tá sentando sem parar Vai da coringrafia, desce em bola no baile Fica à vontade, chapa de bebida Fica tiktok, convoco uma amiga Sempre tem foto na história Ela é de Gucci, eu de Moricório De Melo, ela é de Apple Watch Tô de Mizunela, de Nike Shox Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave, brisou no pote Gamou na minha bala, loja Fleck, peitada, loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave, brisou no pote Gamou na minha bala, loja Fleck, peitada, loja Vai da coringrafia, desce em bola no baile Fica à vontade, chapa de bebida Fica tiktok, convoco uma amiga Sempre tem foto na história Ela é de Gucci, eu de Moricório De Melo, ela é de Apple Watch Tô de Mizunela, de Nike Shox Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave, brisou no pote Gamou na minha bala, loja Fleck, peitada, loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave, brisou no pote Gamou na minha bala, loja Fleck, peitada, loja Vai da coringrafia, desce em bola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida Fica tiktok, convoco uma amiga Sempre tem foto na história Ela é de Gucci, eu de Moricório De Melo, ela é de Apple Watch Tô de Mizunela, de Nike Shox Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave, brisou no pote Gamou na minha bala, loja Fleck, peitada, loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave, brisou no pote Gamou na minha bala, loja Fleck, peitada, loja Vai da coringrafia, desce em bola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida Fica tiktok, convoco uma amiga Sempre tem foto na história Ela é de Gucci, eu de Moricório De Melo, ela é de Apple Watch Tô de Mizunela, de Nike Shox Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave, brisou no pote Gamou na minha bala, loja Fleck, peitada, loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave, brisou no pote Gamou na minha bala, loja Fleck, peitada, loja Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Faz a pose e vai tambara sentando É o DJ, faz o que eu tô me curando Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tambara sentando Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tambara sentando Toma, sacava, lana Toma, sacava, lana Toma, sacava, lana Toma, sacava, lana E cozinho, perradão Bata, bata, cabelar Faixa rosa, cobiçada, rainhada, supissão Faz a pose e sua maneira que aprendeu lá no passado Sete anos e ganhada, terminou com namorar A poupada é tua, é do teu enamorado Bobo, 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 bobo A poupada é tua, é do teu enamorado Bobo, 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 bobo Trava, trava, em cima dos caras Trava, trava, destrava Vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tambara sentando Vem por cima e prepara Vem por cima e prepara E faz a pose e vai tambara sentando Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tambara sentando Toma, sacava, lana Toma, sacava, lana Fica doce, pirradão, batata, batata, cabelão Faixa rosa, cobiçada, arranhada, supressão Parece posição maneira que aprendeu lá no passado Sete anos enganada, terminou com o namorado A porcaria é tua, é do teu enamorado Bobo, 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 bobo A porcaria é tua, é do teu enamorado Bobo, 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 bobo Já inventaram, já mudou o fogo no ladrão E também é bem, balança, balança, lot, lot, lot A onda agora é Ei, senta, não faz a cara o deboche Trava na beleza Ei, senta, não faz a cara o deboche Ei, senta, não faz a cara o deboche Mas vem sentando, mulher Ela é debochada Ela é debochada Ela é debochada Ela é debochada Já inventaram, tamo teu fogo no ladrão E também é bem, balança, balança, lot, lot, lot A onda agora é Ei, senta, não faz a cara o deboche Ei, senta, ei, senta, ei, senta Ei, senta, não faz a cara o deboche Ei, senta, ei, senta, ei, senta Trava na beleza Ei, senta, não faz a cara o deboche Mas vem sentando, mulher Ela é debochada Ela é de bochada Ela é de bochada Oi vem com a tropa do Calvin 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 Ela veio pra cajada Aguajá sabendo do perigo Ela veio pra cajada Aguajá sabendo do perigo Ela quer o Popeye, quer o Dudu Ela quer o meu mano rico Ela quer o Popeye, quer o Dudu Ela quer o meu mano rico O Popeye e o Dudu As famosos Vai pegando a novinha E vai tacando Rico Pimenta e o Primo B As famosos Vai pegando a novinha E vai tacando Tudo que balança Tudo que balança Tudo que balança Tudo que balança Toca, 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 toca Cascadabla, 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 Cascadabla Oi vem com a tropa do Calvin Ela veio pra caixa d'água já sabendo do perigo Ela veio pra caixa d'água já sabendo do perigo Ela quer o Popeye, quer o Dudu, ela quer o meu mano rico O Popeye e o Dudu, as famosos Vai pegando a navinha e vai tacando Rico Pimenta e o Primo B, as famosos Vai pegando a navinha e vai tacando Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança Pepo Jacaré, Pepo Jacaré, Pepo Jacaré Novinha, vem, 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 vem O Novinha, o Chapaquente, o cara de tralha Pepo Jacaré, Pepo, 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 Pesva O Novinha, o Safadinha, pode ver que a hora é essa Eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo O novinha, sapadinha, pode ver que a hora é essa Pepe, pepe, jacaré, pepe, pepe, jacaré Novinha, vem, 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 vem Eu vi o chapa quente, o cara de tralha Pepe, pepe, jacaré, papo, 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 o 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 Tá ligado tipo assim Ela fica de quatro e empina pra mim 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 Ela pede mais Ela pede mais Ela fica de quatro e empina pra mim Ela pede mais Ela pede mais Ela pede mais Ela pede mais Ela pede mais